O Papo de Prateleira é o seu espaço de conteúdo e informação para falar sobre o agronegócio brasileiro. E para falar de novo aqui na plataforma AgroRevento, você sabe muito bem, acompanhando o nosso Papo de Prateleira, acompanhando a nossa revista impressa e digital AgroRevento, para falar do quê? Para falar do nome mais bonito do agronegócio mundial. É uma empresa que tem o nome, que fala sobre a necessidade de cuidar da saúde da planta. Estou falando da PHC e estou falando aqui do segundo Fórum Sanidade de Soja, que a empresa promoveu aqui em Dayatuba, para falar do quê? Que o TEC chegou, gente. Vamos, quem vai plantar soja, demorou, vai, liga para a revenda, para a distribuidora. Se tiver problema, liga para o PHC para comprar TEC e garantir uma soja que combate bem ataques de hematóide. Eu estou aqui com o Rodrigo de Miranda, que é o diretor, diretor global de marketing e diretor de negócios aqui na América do Sul. Rapaz, é isso, é TEC na lavoura. É TEC na lavoura, com certeza, porque eu sempre digo que chegou a revolução no controle dos nematóides. Tão esperado, tão desejado por nós, o TEC vai vir realmente para trazer simplicidade no controle dos nematóides, dessa praga tão difícil, controle tão complexa e trazer o quê? Isso com um baixo custo. E vai trazer, ou seja, protege, como a gente fala, protege a planta e protege a rentabilidade. Isso é o que o TEC faz. Um peptídeo, peptídeo dentro da nossa tecnologia Pritec, que você aplica na planta, na verdade, na semente, a gente vai aplicar, ou em jato dirigido no suco de plantio. E você vai poder controlar durante todo o ciclo da soja, esse, vamos dizer, esse verme que está presente nos nossos solos e que tantos prejuízos causam, 67 bilhões... No total de lavouras, né? É, no total de lavouras e aproximadamente 28 bilhões só na soja. Em cada 10 safras você perde uma. Então, assim, isso é um levantamento feito em 2022. Então, para nós é uma garantia de que a gente está trazendo ao agricultor e, dessa vez, em ampla oferta, ou seja, quem quiser comprar vai ter acesso ao TECO. Nós vamos ter diversas plataformas através de distribuidores. Todos os distribuidores que quiserem distribuir o TECO está disponível. Também as sementeiras, as empresas que multiplicam sementes e vendem para o produtor e tratam a semente. Os produtores, grandes, pequenos, médios, todos vão ter acesso de alguma maneira e, mais importante, todos com o mesmo custo. Ou seja, não vai ter um custo diferente para um ou para outro. Ou seja, o usuário final vai ter essa tecnologia, seja pelo caminho A, caminho B ou caminho C, ele vai ter ao mesmo valor. Isso é o mais importante. A gente garantir que as pessoas vão ter esse benefício do custo que a gente planejou chegando na mão deles. E também a TECO marcando aí uma fase muito importante da PHC, né? Que tem uma história curta, mas muito vitoriosa. Já representa aí aqui no Brasil 20% dos negócios globais. Marcando aí, na verdade, uma revolução de peptídeo por parte da PHC, né? Com toda certeza. Eu acho que a gente tem feito um reinvestimento muito do que a gente tem obtido de lucratividade com essa tecnologia. E a nossa perspectiva é investir cada vez mais no Brasil. Nós tivemos hoje cedo o nosso CEO global, Jeff Tweed, que nos brindou com a presença dele, mostrando a importância do Brasil para a corporação. Aqui no encerramento, aqui na manhã do segundo fórum de sanidade e soja. É, ele deixou claro, e eu sei também, que nós vamos representar aproximadamente um terço do negócio global da companhia. Ele falou da energia que ele sente aqui dos agricultores brasileiros. Exatamente, exatamente. Da paixão, do amor pelos biológicos e pela agricultura de maneira geral. Então, o país é um país com essa identidade agrícola, né? E a gente tem paixão por isso e a companhia entendeu rapidamente e está investindo cada vez mais. Então, nós temos muitas tecnologias por vir ainda. Muitas, muitas. Nossa biblioteca de peptídeos para diferentes soluções é enorme, é gigante. Só que, infelizmente, por uma questão de recursos da companhia, a gente tem que focar. Então, agora, o nosso passo vai ser expandir essas tecnologias já existentes no Brasil para outras culturas. E também, novas tecnologias, da mesma forma, diferenciadas, coisas que ninguém nem pensou, nós vamos trazer para o mercado agrícola e, principalmente, para o mercado agrícola brasileiro. Onde nós temos todo um processo regulatório, inteligente, simplificado. Elogiado pelo Jeff, inclusive, viu gente? Isso, elogiado pelo Jeff, que chama a atenção realmente do mundo inteiro o que o Brasil fez em termos de regulação. Não só trazendo confiança para quem usa a tecnologia, mas também para quem traz a tecnologia, simplicidade na forma de analisar e de você conseguir realmente ter o produto disponível para comercializar. Então, tudo isso é importante. A gente não faz uma revolução agrícola, como a gente está fazendo no Brasil, sem que todas as partes desse sistema estejam comprometidas. Então, empresas comprometidas, produtor comprometido, acreditando, o governo ajudando na parte regulatória. Então, é assim que se faz. A mídia podendo, vamos dizer, expandir... Informar, não é? É, passar essa informação para o mercado. Então, o produtor precisa saber que ele tem uma tecnologia diferenciada como a do Teiko. O Teiko, como eu sempre falo, ele vai entrar num mercado que hoje já são 13 milhões de hectares de produtos biológicos controlando nematóides na cultura da soja. Mas, ele é uma tecnologia completamente diferente, porque ele não é micro-organismo. Ele é uma tecnologia de peptídeo que tem estabilidade, ou seja, não é afetado pelo clima, pelo solo, não é afetado por químicos. Então, às vezes, outro dia um amigo estava conversando comigo e falou assim, não, porque eu coloco micro-organismos, fungos na minha semente. Eu falei, mas você não põe fungicida na sua semente? Ele falou, ponho. Eu falei, mas você põe fungicida e fungo? Você não acha que tem... Ele falou, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, o peptídeo, ele tem essa característica, ele pode entrar com o químico, com o biológico, ele pode entrar com o mineral, ele vai na semente, ele vai num jato dirigido no suco, ele não é afetado por condições climáticas de solo, nada disso. Tem um tempo de prateleira enorme, são três anos, você não usou nessa safra, você usa na safra que vem. Cara, ele traz toda a simplicidade e a tranquilidade que o agricultor precisa. E a constância de resultado, porque você sabe o que você vai ter de resposta usando o peptídeo. Ao contrário, o micro-organismo, às vezes, por questões ambientais, ele pode funcionar menos, funcionar mais. Então, eles são ótimos, mas eles trazem uma complexidade. E o agricultor, ele está meio cansado de complexidade. E o próprio distribuidor, porque o distribuidor compra um micro-organismo, ele tem que manter refrigerado e tal. O negócio dele é entra e sai, né? É, tem outra coisa também, às vezes o pessoal fala, não, pode ser armazenado em condições ambientes. Aí você vai na bula, condição ambiente é 22 graus Celsius. Aonde que você tem 22 graus Celsius durante a safra de solo? Tempo inteiro. É, exato. Então, não dá. Você tem um barracão ali nos cerrados que bate 70, 80 graus de temperatura no verãozão, forte mesmo. Então, assim, cara, não dá. Então, assim, a gente precisa de simplicidade. E a simplicidade são os peptídeos. E eu estou muito feliz, porque num congresso de rally mundial que a gente teve recentemente lá, agora, no mês passado, eu vi os grandes líderes mundiais falando de peptídeos. Porque nós estamos falando de peptídeos desde 2015 no Brasil. A PHC está há 30 anos no mercado de peptídeos. Agora, eu comecei a ver as grandes corporações falarem de peptídeos. Nós não somos mais uma voz isolada. É bem mais fácil você fazer um trabalho, porque quando a gente falava antes, era como se você fosse, o que esses caras estão falando, né? E todo mundo achava estranho. Agora não, eles já começam a ouvir de outras bocas. Então, vai ser muito mais fácil trazer essa tecnologia, essa evolução do mercado com outras companhias participando. Então, o pessoal fala, e a concorrência agora? A concorrência vai ser benéfica, porque vai nos ajudar a avançar nessa comunicação. Sucesso aí para o produto, sucesso para a empresa e obrigado pela participação no Papo Partilheiro. Eu que agradeço sempre a presença de vocês e essa oportunidade de estar comunicando para os nossos distribuidores de todo o Brasil. Está aí esse Super Rodrigo da PH6. Ele falou que vai ter uma biblioteca de peptídeos. Vocês vão ter também uma biblioteca especial de papo de prateleira mostrando cada produto lançado e todo o desenvolvimento dessa tecnologia no agronegócio brasileiro. Até! Tchau! Tchau!